Fala galera, aqui é o Vitor Henrique e você está assistindo mais um vídeo no canal Vitor Henrique Série. E hoje eu vou jogar um jogo de terror. Mais um jogo de terror, né? Porque vocês gostaram, muita gente gostou do vídeo de Grain, né? Que eu joguei Grain 2. O link vai estar na descrição se você não viu. E também faz tempo que eu não gravo o vídeo, né? Eu resolvi trazer esse jogo pra vocês. Aí eu vou trazer alguns jogos de terror pra vocês. E se vocês tiverem alguma opção de jogos de terror pra me jogar no celular, vocês me mandem no Instagram. O Instagram vai estar na descrição também. Aí, é isso. Então bora começar aqui. Se eu não conseguir terminar o jogo todo, nesse vídeo eu vou fazer uma série. e tentando jogar em cada parte, fazendo o jogo todo, então, até acabar. É isso daí, espero que vocês gostem do vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O deputado precisa muito sobre esse novo sistema de monitorização. À esta hora, eles vão nos dar um joystick e um lightsaber. Quanto custa? Ok, goto. O que um gato confortável. Em 10 anos, eles vão estar em todo lugar. Mas ainda, a humanidade é irreplaceável. Vou lá e ver se. A bateria é muito rápida. Precisa salvar a energia da bateria. Excelente. Há um charger na oficina do Ben. Help! O que é isso? Eles melhoram aproximar a caixa de futebol na sala de controle. Segundo o esquema de evacuação na parede da minha sala, a sala de controle está em B7. Basicamente, foi embora a luz então. 3, 2, 7 e 8. 3, 2, 7 e 8. 3, 2, 7 e 8. O que é isso? Vou ligar aqui então. E aí? As minhas ferramas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a noite da noite, já. Tem hora de ir para casa. Tem hora de ir para casa. O que é isso? Se você tiver gostando do vídeo, deixa eu ir para casa. Night call. Let's hope nothing's serious. Hello, Bishop. Marvellous night, isn't it? I'm sure you don't remember me. A lot of time has passed since our last meeting. How do you like the new surveillance system? You took everything I had. What a psycho! What happened with the lights? Is this some kind of deja vu? I should go check out the fuse box in the control room. Let's continue. Acho que agora sim é pra botar o código. Acho que agora sim é pra botar o código. O que que é isso? 7984 7984 7984 7984 7984 8984 Es que estárault. Heg che... Realmente suportal! Now I need to turn on the second fuse box. Tá. Não teve surto. Ok. Maravilhoso. Ah, acho que não pare de ligar. Tá. Atendo o telefone. Vamos botar bem aí. Vamos botar bem aí. Enfim. Ela agora me vem. Tinha uma animatronic aqui, né? Tá. Well, starting to remember. How do you like my gift? Like it? Like it? And loves, loves to play. Que aflição, mano. Que aflição, mano. Eu mal volto pro YouTube e eu já volto assim, né? Sofrendo já, mano. Ah, meu Deus. Vamos sair. Não sei por que que eu vou sair, mano. Sai correndo, mano. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo, mano. Sai correndo. Sai correndo mesmo, mano. Vou ficar andando agora não, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu vim pra cá, mas acho que não tem nada aqui. De acordo com... Se você quiser ler, pause o vídeo aí. Ah, não tem nada aqui, né? Peraí, deixa eu ver as câmeras. Ah, na vida real. Agora as câmeras tão cheias, né? Ok. Se o volume tiver baixo, me desculpa. Até minha voz também tá baixo, porque... Eu acabei de acordar. Minha voz não tá muito forte. Por isso que eu usei o fone, né? No começo. Eu não sei, cadê ele? Eu espero que ele não esteja aqui. É gordo, né? Gordinho. Cadê ele? É bem aqui que sai, né? É. Nossa, velho. Todo lugar tem um controle, não tem onde botar a facecam aqui. Bota aí mesmo, tá na minha. Tá, eu vou sair. Nossa. Eu acho que eu tô ouvindo ele. Eu acho, só. Ali, ele ali, ó. Nossa. Ele não consegue me pegar, né? Ele não consegue me pegar. Eu tô do outro lado. Vamos ver o que que tem pra cá. Vê como é que o cara respira, né? Eu não gosto de pegar papel, meu amor. Eu não gosto de pegar papel, meu amor. Era pra ter um gato aqui, né? Era pra ter um gato aqui. O problema é ler mesmo, né? Tem que saber ler pra poder saber o objetivo, né? E eu não li, né? Escuta aqui. Cara, sorte a minha é que eu vi ele por um segundo, velho. Se não, eu ia me assustar, velho. Meu Deus. Nossa, velho. Nossa. Tá, encontre o cartão-chave no balneário. Pra abrir a porta com um negocinho azul. Que bom. E' mau ver o outro. Deixa eu sep. Deixa eu sep. Eu vou pegar. 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 Aqui ficou legal, aqui é maravilhoso Isso não é hora de botar a câmera na mão Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus do céu Eu vou logo em... Ai, no balneário... Nossa, nossa, velho Que erro grave, velho É no próprio balneário que eu tenho que pegar o cartão e eu sair de lá, velho Não era pra eu ter saído de lá, não E o jogo tá travando pra caramba É a minha memória do meu celular que é muito pequena Eu vou ficar aqui então Vou ficar aqui então, né Vou ficar aqui então pra poder eu voltar pra lá que o cartão é no balneário Não era pra eu ter saído, não Mano, as pegadas dele tão aqui, mas ele não tá aqui Onde seria esse daqui que eu tô? Esse daqui não... não é isso Tá Vamos... vamos sair, eu vou sair, eu vou sair Ih, não vou sair Ele não tá aqui, eu não vi ele na câmera Porra, para de correr Não vi ele na câmera, né Aqui é o outro lado, não... Ai, ele tá ali, ó Ai, ele tá ali Acho melhor ficar escondido Mano, eu não sei a câmera, velho Acho que a câmera não tá funcionando ainda é a que eu tô Meu Deus Vocês acham que eu saio? Eu vou sair? Vou sair, eu vou sair Ele foi pra lá, pro outro lado, né Então... e eu tenho que ir pro balneário Chega Eu tô mais morrendo do que fazendo progresso, né Então... Mano, mas o problema é ler O problema é ler E eu já li lá, eu já sei que tem que pegar o cartão azul Então... Vamos pegar o cartão azul, mano Eu só vou acabar esse vídeo aqui quando eu fazer algum progresso bom, né É isso aí, mano O minuto do vídeo não importa, né O que importa é a memória do celular que ele tem Ai... Vai... Bora lá, mais uma vez Deixa o... Deixa o Pablo ir, deixa o Pablo ir É Pablo agora o nome dele Não sei porque que eu dei o nome pra ele Mas... O nome dele é Pablo agora, tô vendo Ou o Gabriel, né Ou então o gordinho do Ceará Não sei O meu celular quase caiu aqui, não sei porquê Tá, o nome dele é gordo do Ceará Então, ou então o Pablo mesmo Tá, a carta é o cartão agora O cartão era pra tá aqui, né É bem ali É um celular Tá, tá Parece que é a carta para alguma porta Eu só vou acabar esse vídeo quando eu fizer um progresso bom Até agora eu sou morrível Ai, ele tá pra cá Ai... É porque eu lhe ouvo meus pátreos, não é eu? Ai... Meu Deus Para de correr, mano Espero que você não esteja aqui O jogo bugado, né, mano Consegui nem correr direito Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu vou falar no fone aqui Pra minha voz ficar mais alta, calma aí Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você quiser a parte 2 Deixe aí nos comentários Que eu trago a parte 2 Porque, né, mano Tá difícil aqui, velho Eu fiquei só morrendo Mas pelo menos eu já peguei o cartão, né Então... Eu já fiz um negócio bom aqui Já peguei o cartão Então no próximo vídeo Eu já vou estar com a porta A porta do negócio lá Com o negócio do cartão azul aberto E a gente começa de lá De lá, de em diante Até onde der Então... É isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então... Até o próximo vídeo Ou então... Até o próximo jogo Falou!